O município de Itaituba e a Escola Marechal Rondon, que se mantém como referência no ensino de qualidade. Belíssimo desfile da escola, trazendo aí o estandarte das bandeiras, né? Uma forma criativa de apresentar as bandeiras aqui na Avenida. E as alunas vêm acompanhadas pela psicóloga especialista Iris Nogueira e pelo letrado Daniel Pailachi. Temos uma fight em que hoje três alunos conduzem o laço com a temática do desfile deste ano. Botas de coral, uma história de fé. Vitórias e de amor, botas de coral, uma história de fé, de vitórias e de amor. São os 35 anos da Escola Marechal Rondon. E a escola fazendo a sua evolução aqui na frente do palanque oficial, apresentando aqui diante das autoridades o nome da escola, a evolução. Prosseguindo o desfile, mostrando amor e respeito ao momento cívico, desfila o pelotão masculino, trajando o uniforme padrão do ensino médio, sob a responsabilidade da bióloga Marcilene Vieira e da secretária Daiane Barbos de Oliveira. Gente, são botas de coral da escola, são 35 anos. Evolução sendo apresentada diante, mais uma vez, do palanque oficial, da comissão de frente da escola, com os pavilhões nacional, estadual, município e da escola. Três alunos conduzem a faixa com a seguinte frase A educação é como um quebra-cabeça. O importante não é ter todas as peças, é colocá-las no lugar certo. A educação é como um quebra-cabeça. A educação é a prova de matemática e suas tecnologias com a maior nota do Brasil, 963.4. Ao lado de seus brilhantes professores de redação, Jacques Mara Nogueira. Conduzido pela mestra em língua portuguesa, Jacques Mara Queiroz, e pelo matemático mestrado Raimundo Júnior. Gente, é alunas, né? Onde irá fazer mais uma vez esse mosaico em comemoração às bodas de coral. Seus 35 anos, né? E o segmento evolui, demonstrando o que a relação afetiva faz na escola, na família e na sociedade. Olha aí, uma linda apresentação, lindos mosaicos. Permissão para mandar um abraço aqui para nós, para a professora Daniele Monteiro Siqueica. Um abraço para você. Linda escola, muito bem organizada, gente. Quem achou bonito, pode aplaudir. É a Escola Marechal Rundum. 35 anos de educação em Itaituba. A cada ano, uma conquista. Beatriz Leal, estão aguardando você aqui, em frente do palanque. Beatriz Leal, estão aguardando você aqui, em frente do palanque. Mais um pelotão, avançando aqui, passando diante do palanque, expressando todo o seu carinho, nossa pátria amada. Pelotão masculino, trajando uniformes, machado, e pela letrada Sandra Romana. E atenção, João Altemi, você tem apenas 10 aninhos, sua família te espera aqui, próximo ao palanque. Mais uma vez, o pelotão feminino e masculino. E agora vem a referência que a Andréa fez, no mosaico da aluna, que é referência nacional na nota de redação. Será aí mais uma evolução e uma homenagem. É uma homenagem à aluna, que alcançou nota mil na redação do Enem, e gabaritou a prova de matemática e suas tecnologias. Uma homenagem à aluna, Janaína Santos. É Itaituba sendo destaque nacional. Só lembrando também, destaque, Andréa, da vestimenta, né? Do pelotão, né? Vestimenta muito bonita, a escola sempre capricha. E se aproxima também o oitavo, o pelotão. Seca-se na avenida, as mais lindas balizas deste 7 de setembro. Elas compõem o corpo coreográfico MR, realizando movimentos de jazz e estileto, sincronizados ao repertório musical da escola, gerenciada pela professora de dança e coreógrafa Fabiana Santos, e acompanhadas pelo educador físico e especialista Adriano Araújo, em apoio de Joab Brito. E o público aplaude, hein? A evolução das balizas da escola Marechão Vandu. Eu peço um pouquinho do pelotão, trazendo o estandarte da banda musical. A Bela Jove, Anitta Pênes, apresenta o estandarte em formato 3D da banda musical. Marechão Vandu, com alegria! Usem aí com o maior orgulho, né, os letreiros com o tema da banda musical Marechão Vandu, harmonia, melodia e ritmo. Aí acompanhados pela pedagoga Ada Carla. E a evolução aqui em frente, o palanque das balizas. E a gravidade do palanque das balizas. Destacando mais uma vez, Andréia, pelo traje da banda Aí realmente, é até o que está aqui no histórico É uma banda imponente, a banda musical da Escala Marechal Mundom A evolução dos pavilhões, nas bandeiras, destacando aqui de frente do palanque oficial E aí está as belíssimas, belíssimas bailarinas E já se aproxima o décimo, décimo oitavo pilotão, com muito civismo e respeito Pilotão maçolino, desfilando, trajeando o uniforme padrão da escola Uma tradição, liderando os fracos aí, Wesley O verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com uma educação Aí a faixa de Joaquim Nabuco, que antecede aí as bandeiras dos pavilhões nacional Do município e também da Escola Marechal Mundom Homenagem aos 35 anos da Escola Marechal Mundom Aos 7 de setembro, a Semana da Pátria, a Independência do Brasil Comemorando seus 35 anos, é grande estilo, a realidade agora E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA 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 As mãos de cada um deles Trabalham desenvolvido Com a tecnologia É que a escola ensina Essas crianças É o ensaio de parabéns Marechon Rondon Pelos seus 35 anos Lindíssima apresentação da menina da escola A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Daquele que é o único digno de todas as honras Pois por ele e para ele São todas as coisas Ele é o segredo do nosso sucesso Nosso Deus Toda honra e pela glória seja dada ao Senhor nosso Deus Nossos agradecimentos à Escola Paz A família Marechon Rondon Venha ao público A casa A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Música 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 Música